Um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, cinco pessoas fizeram afirmações que soaram tanto pela cedo. Aí, Letícia, não vou nem olhar, tá? Não vou nem olhar, só marco o conectivo. Se o concurso é longo e difícil, então... Pedro, se os candidatos estudam, então é longo e é difícil. Mércia, se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo e não é difícil. Célia, se o concurso não é longo, marca só os conectivos, porque daqui a pouco, provavelmente, tu vai precisar. Rodrigo, se o concurso é longo ou é difícil, então os candidatos não estudam. Duas dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é... Opa, problema de quê? Equivalência. Equivalência. Show? Problema de equivalência. Maravilha? Técnica R diz o quê para a gente, galera? Técnica R. Técnica R fala para a gente o quê? Equivalência. São duas equivalências que a gente ensina no método MPP. Equivalência 1 e 2. A equivalência 1 só relaciona o conectivo C, então. Ela é o nega tudo e inverte. Ela é o nega tudo e inverte. Ela é nega tudo e inverte. É a equivalência 1. E aqui só pode ser a equivalência 1. Mas aí, galera, você vai pensar. Cara, várias pessoas afirmando. Letícia, Pedro. Cara, eu vou ter que ficar olhando? Não, meu filho. Olha para a resposta. Letra A. Pedro e Célia. Vou apagar tudo aqui. Marquei. E vou olhar só para o Pedro e para a Célia, cara. Pedro e Célia. Vou olhar para o Pedro e a Célia. Olha o que ele diz. Se os candidatos estudam, então o concurso é longo e é difícil. Como é que fica a equivalência 1 aqui, né, Gatúria e inverte? Se o concurso é longo e é difícil. Vai ficar o concurso não é longo ou não é difícil. Então, os candidatos não estudam. Acabou. Os candidatos não estudam. Aí eu vou ver se a Célia falou a mesma coisa. Vamos ver. Célia falou se o concurso não é longo ou não é difícil. Beleza. Então, os candidatos não estudam. Maravilha. Glória a Deus. Foi a letra A. Marca o V da vitória. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau!